Oiê, tudo bem? Hoje eu vou te mostrar como fazer um organizador para sua cozinha que também é um suporte para rolo de papel toalha. Ele é rápido, fácil e nós vamos utilizar tábuas de carne. Vamos para o passo a passo. Para fazer o organizador, estou usando duas tábuas de carne de 30 cm de altura por 15 cm de largura. Primeiro, marque com um lápis onde você vai furar as tábuas de carne na parte de baixo. Depois, use uma furadeira com broca fina para fazer dois furos em cada tábua. E lixe bem para tirar as rebarbas e deixar a superfície bem lisa. Agora vamos tingir a madeira com café solúvel e água. Quanto mais camadas você passar, mais escuro vai ficar. Eu passei uma camada e deixei secar. E para dar um toque envelhecido, apliquei o betume da Judéia em cera da Acrylex. Você pode aplicar o betume com pincel, esponja ou tecido macio. Espalhe bem até atingir a cor desejada. E eu também tingi a madeira que vai ser o fundo do organizador. E essa madeira mede 22 cm de comprimento por 15 cm de largura e 1,5 cm de espessura. Para fazer as laterais do organizador, cortei duas madeiras de 22 por 9 cm e pintei com a tinta chalk paint da Acrylex. Escolhi a cor verde para o meu projeto. Mas você pode escolher a sua cor preferida ou aquela que melhor vai combinar com a decoração da sua casa. E você pode utilizar um pincel ou rolinho de espuma para pintar todos os lados da madeira. Agora vamos montar o organizador. Colei as tábuas de carne na madeira do fundo com cola branca. E parafusei nos furos que fiz antes. Depois passei o pinos roliço pelos furos das tábuas de carne, para fazer o porta rolo de papel toalha. Por fim, colei as madeiras verdes por dentro da caixa com a cola branca e deixei secar bem. Para decorar o organizador, usei um estêncil com uma frase e tinta branca para artesanato. Com um pincel pituá e pouca tinta, fiz a frase na frente da caixa. E para dar um ar mais rústico à peça, estou usando o pincel carregado com um pouco de betume da Judéia em cera, fazendo um esfumado nas bordas da madeira pintada. Prontinho, esse é o resultado. É claro, você pode fazer em outras cores também, mais escuro, mais claro. É só você combinar com as cores da decoração da sua cozinha. E se você quiser usar a sua criatividade também, você pode usar a tábua de carne para fazer outras coisas. Olha, como esse daqui, que é um porta ovos com uma tela de galinheiro aqui. Ou esse daqui que eu fiz, olha, para colocar as minhas tintas, pincéis, eu só fiz divisórias com madeira dentro, mudei a cor e também ficou bem legal. Eu gostei bastante do resultado e agora vamos saber aquela opinião que não pode faltar aqui. Beto, você gostou? Eu amei! O Beto gostou, eu também gostei. Espero que você também tenha gostado e é claro que faça aí na sua casa. E aproveita que você chegou aqui, deixe um comentário aí, não esquece de dar o seu joinha e se você quiser fazer a gente muito mais feliz, compartilhe nas suas redes sociais, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!